Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui no avião Porque a gente vai começar um vlog Por que eu estou no avião? Porque eu vou viajar Estamos viajando, tá? Se eu sou O Rick e minha mãe está ali do outro lado E a gente está indo para onde? Para onde? Nada mais nós temos que Rio de Janeiro Estamos indo para o Rio de Janeiro agora A gente vai passar lá alguns dias E vai ser tipo super legal porque a gente vai fazer Várias questões, não é verdade? Então acompanha o vlog Eu vou mostrar pra vocês o novo Youtube Space lá do Rio de Janeiro Que é um lugar para gravar vídeos lá dos Youtubers e é muito legal Eu não sei, nunca fui, né? Mas a lenda que é grande, não sei, veremos esse vlog Então acompanha aí comigo, deixa um like Se inscreva aí no canal Caracentina E é isso Tá preparada para mais um? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Todo mundo está dormindo Porque às 7h da manhã ninguém funciona Parece que só está eu funcionando Que nessa forma não é também do vlog Então acompanha aí comigo E simbora pro vlog Chegamos aqui no novo hotel Vamos entrar? Vamos entrar Vai Bom, chegamos aqui no hotel Estamos esperando o nosso quarto sendo Esperando o quarto ser liberado Porque está limpando e tal E eu não filmei nada no avião Porque eu dormi Tipo, eu sentei no avião e comecei a dormir Porque eu estou muito cansada Porque a gente acordou, tipo 5 horas da manhã, né? Olha, eu estou até dormindo E aí eu dormi Também quando eu estou vindo para cá do táxi Também dormi E também eu quero ver meu quarto Quero ver meu quarto Então aguardem aí Deixa um like aí Só porque Eu vou mostrar daqui a vista Que eu estou vendo Que é muito bonito Tá todo mundo aqui no elevator E a gente está indo para os quartos Então Vamos lá Vamos assim Põe na frente Agora, ó Aí fez o barulhinho Vai Você tem que segurar Aí, piscou Olha só Cadê as luz? Liga a luz Aí que eu não estou Olha, tem um espelhão aqui Nossa, está tudo escuro Ah, agora sim Vamos mostrar Não Não Olha essas camas Mas que carto bonito Ó Temos camas aqui TV aqui É, mesinha ali Ó Olha que bonito É muito chique, né Bonitão O banheiro Vamos mostrar o banheiro Ó, gente O banheiro é assim Já está tudo iluminado Meu Olha que espelho maravilhoso Tem até luz Se dá para você acender Tirar umas fotos Fazendo aqui, eu acho Aí aqui tem um chuveiro Bom Ó, na luz E aí vocês viram aí Fiz o tour pelo nosso quarto São dois quartos Por isso que a gente está em quatro São dois quartos E Agora a gente mal chegou A gente já vai para o shopping comer Porque aí são quase o que? É meio dia? Não sei Não faço o menor D E aí Aí eu vou mostrar para vocês O que eu vou fazer durante o dia Que a gente vai fazer outras mil coisas Então Acompanhem aí Bonitinho E é isso aí Bom Estamos aqui no shopping E aí O que a gente vai fazer? Qual é o nosso principal objetivo? Qual shopping a gente está? Shopping da Tijuca Da Tijuca Do Tijuca E a gente A gente vai lá no quiosquinho Da coxinha dos irmãos netos Não é verdade? Tem coxinha e pizza Eu não sabia disso Vamos mostrar aqui a coxinha As coxinhas Isso daqui é de frango Cadê a jantelinha? A jantelinha também está quase acabando E é muito legal Porque tipo Vem um cone E ele é todo bonitinho E tal E o Rick Ele fez um vídeo Falando dessa coxinha Não é verdade? Claro Lá no canal Então corre no canal dele Para vocês assistirem A gente é especialista de coxinha A gente é especialista de coxinha Especialista de coxinha A gente dá até nota Entendeu? Não nota no barco É jurado de coxinha A gente é Olha só Encontrei a milelinha aqui no hotel Feliz Olá Galera Tem muita gente aqui Outra é milena São duas milenas Mas ela é milena Eu sou mileninha mesmo A dozinho também está aqui Dá um oi aí Estamos aqui na pizzaria Olha só O Rick está aqui Todo mundo dá um oi Os pais estão para lá A gente está para cá Para conversar Entendeu? Todo mundo ficou para cá E daí os pais ficaram para lá É Olha Já estamos aqui Chegamos aqui No YouTube Space Com o Felipe O Rick está ali Arrumando cabelo Tem um monte de gente aqui Todo mundo estava lá no hotel Está aqui hoje E é por isso que a gente veio Para o Rio de Janeiro Porque a gente veio aqui No Twin Space do Rio Está calor, gente A gente vai ver Vamos ver as coisas Porque eu vi que é bem grande O espaço Eu vi que tem uma cidade Cinematográfica dentro Então, não é? Eu quero ver Eu vou filmar tudo para vocês Aqui no vlog Acompanhem Fiquem aí assistindo E deixe um like Porque daqui a pouco A gente vai entrar Se consegue ver aqui O YouTube Quem tem esse vídeo? O YouTube Space É que está meio escurinho Mas quando a gente entrar lá Eu mostro para vocês Isso aí, beijo Bom, estamos aqui Já colocamos Estão fazendo cadastro No caso Peguei aqui o meu carachá E olha só Olha Eu vou mostrar o interior Aqui é só a entrada Olha a entrada Tem vários vasos assim Tem show É tipo uma É um estúdiozão Modernão São vários estúdios aí Não é só A gente Olha aí o que temos que fazer Olha, vai passando ali O YouTube Também Tem show Olha só Entramos Esse daqui é só o começo, né? Tem umas comidas ali Que eu já vi Vamos falar também Ó Caramba, meu Muito grande Olha aqui A Manu está aqui Da mãe Oi Felipe Todo mundo aqui já E aí a gente vai Vai ver o que eu vou fazer Porque a gente entrou aqui Bonitinho Vocês viram É um espaço muito legal Estamos indo para a criação Então vamos lá E é grafite mesmo Olha lá Calma, vou mostrar para vocês Daqui a pouco Nó'os E aí É aí Agora era de comer, já estou lá tacando pipoca, né, é verdade, fizemos bolhas, muitas bolhas, já que saímos toda essa boada, calma, eu tô contra a Lu, assim, ó, agora sim, saímos toda cheia de sabão, um diamo foto aqui, e agora é comer, ó, comer, nossa, está saindo toda essa boada, eu enchi minha pedra de sal, tá tipo, um banho de sal, é bom, porque, né, porque comida é comida, né, então, ó, depois de ter corrido a beça, suado, não é verdade, Carol, na verdade, estamos aqui na mesa, nossa, tá com outra lança, tudo bem, a gente vai fazer aqui uma experiência, não sei o que vai ser, viremos a seguir, temos vinagre, óleo, qual o nome do saco de grite, opa, meu jaleco aqui, ó, olha só, colocar uma pastilha, tá vendo, e ó, tá borbulhando tudo, borbulhando tudo, borbulhando tudo, olha o meu, é roxo, tá borbulhando, colocar tudo, vamos fazer slime, finalmente, a gente está aqui esperando, olha aqui, slime, eu coloquei vermelho, eita, com glitter vermelho, o que você vai fazer, assim, fazer um roxo com glitter prata, nossa, ó, ela ficou falando do Felipe, deve ficar, beijo, Felipe, Felipe tá azul, não era ficar verde, do Felipe tá azul, não deu certo não, vai, vamos misturar, então, né, e misturando, quando tiver pontinho aí, ó, eu mostro pra vocês, olha aqui, ó, agora, porque eu coloquei o marco, falei que usaram, 15 mil usaram, ó, que bonito, minha mão tá toda suja aqui, ó, que bonito, cadê o usaram de vocês, deixa eu ver, ficou duro, ficou duro, ficou, mas é slime, é slime, olha isso aqui, não parece comida, só estamos jantando aqui, a Carol, o Felipe, o Henrique, eu tenho, e agora, ó, meu pratão, bonito, todo mundo vai comer aqui, no novo hotel, é vlog? É natural, é vlog, não, é vlog, é ruim.